Salut à tous! E hoje você vai descobrir os usos do verbo faire quando você quer falar da sua casa. Se você me acompanha e já assistiu a minha aula básica de francês na qual eu explico sobre o verbo faire, você já sabe que esse é um verbo extremamente útil pra falar das coisas da casa, as atividades que a gente precisa fazer em casa. Por exemplo, fazer faxina, lavar a louça, lavar a roupa. Essas três ações a gente vai usar o verbo faire. Mas é claro que eu não vou usar apenas esse verbo quando eu quero falar das ações de faxina. Então vamos começar pela primeira, faire le ménage. Faire le ménage significa fazer a faxina. E dentro da ação de fazer a faxina, eu posso usar três verbos diferentes, os três sendo verbos do primeiro grupo. Ou seja, eles terminam com a letra ER no infinitivo e são os verbos mais estáveis. mais fáceis de aprender da língua francesa. Quer ver? São os verbos balayer, balayer. Presta atenção que esse Y do verbo balayer, eu pronuncio como se fossem dois Is. O primeiro I, eu vou fazer o som E, juntando com o A. Baler. E o segundo I, eu pronuncio. Então fica balayer. 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 Balayer, que significa varrer. A segunda ação, passez la serpière. Passer la serpière. Serpière é um pano de chão. Passer la serpière, passar pano no chão. Passer la serpière. E por último, se você tiver, por exemplo, falando do seu quintal, laver. Laver. Então, laver, muito simples, significa lavar. Aliás, aqui já vai uma dica para vocês, porque normalmente os verbos que terminem com ER em francês, vão terminar com AR em português. Como o verbo laver, lavar. A nossa segunda grande ação com o verbo fer é faire la vaisselle. Faire la vaisselle significa lavar a louça. Então aqui você já percebe que o uso do verbo fer não significa fazer de fato. Porque ninguém fala fazer a louça. Mais faire la vaisselle, que significa lavar a louça, a gente também tem três ações dentro dessa. Dentro da ação de faire la vaisselle, a gente tem quatro grandes ações. Por exemplo, dégraisser, dégraisser, que significa desengordurar, dégraisser, rancé, rancé, que significa enxaguar. E aí, presta atenção, não é para falar rincer, mas abre o sorriso. Rancé, rancé. Depois temos essorrer, essorrer é tirar o acúmulo de água. E finalmente, secher, secher, secher la vaisselle. Então, cada uma dessas ações, você pode acompanhar da palavra vaisselle, que significa louça. Agora você está pronto para a última ação, para você cuidar da sua casa. Então, temos a ação faire la lessive. Faire la lessive. Faire la lessive significa lavar roupa. E aí, para lavar roupa, a gente também tem alguns verbos úteis para vocês explicarem as ações dentro dessa grande ação faire la lessive. Agora, esses quatro verbos, três, são com er também. Mas o último é um pouco diferente. O primeiro verbo, esfregar. Em francês, a gente fala frotter. 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 É curioso como o próprio som da palavra já dá a sensação da coisa. Frotter. Frotter. É claro que quando você vai lavar roupa, vous allez laver. Laver le linge. Então, eu posso falar faire la lessive ou laver le linge. Lessive é um conjunto de tudo aquilo que é de pano. E linge, le linge, também tem o mesmo significado. Agora, eu falo ou faire la lessive ou laver le linge. Laver le linge. Laver, a gente já viu. Laver, lavar. As duas coisas, os dois verbos são idênticos em francês e em português. Finalmente, tremper. Tremper, que significa deixar de molho. Deixar de molho uma roupa. Je vais laisser a tremper. E agora, o nosso último verbo. Quando você termina, vous allez étendre le linge. E aí, preste atenção. Eu já fiz um vídeo aqui no YouTube explicando da diferença dos sons nasais em francês. Onde você encontrava esse verbo. Então, você não pode falar entendre, nem attendre, nem attendre. O verbo correto é étendre. É tendre. É tendre. Lembrando que o segundo som, que é o som nasal do nosso verbo, é como se eu tivesse uma batata quente na boca. Você tá achando que a Elisa tá louca? Então, vai olhar esse vídeo imediatamente pra você não ter nenhuma dúvida sobre os sons nasais do francês. Bom, vou terminar. Agora, preste atenção, porque chegou a hora de você ativar o seu francês. Então, escreva agora mesmo, me respondendo a essa pergunta. Que preferais-vous? Faire l'homénage? Faire la vaisselle? Ou faire le cifre? Écrivez isso em baixo nos comentários. E essa vídeo vai ter feito especialmente por Carol, Carolina Machado. J'espère que você vai bem. E eu vou saber, Carol, qual é a sua atividade preferida à casa? Faire le cifre, la vaisselle ou l'homénage? Conte-me nos comentários. Olha lá! Mas quem a jeter uma tomate? Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho pra receber absolutamente tudo do AVEC Elisa e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. Você vai? Vamos lá! Tchau!